Do jeito que não alenta, mano Pode, 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 pode tá numa latinha Pode, pode, pode tá numa latinha Pode, 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 pode tá numa latinha Seja esse alto, só De no sigilo Só tinha pra me inspirar Eu faço outro e pro mundo Eu me privo de umas pessoas Que não vai pra frente Aluno da escola da vida Eu já sou formado Agora aqui nós tá na boa Com a vida à frente Ela quer marcar cirurgia Tó se eu me mucar Conta no dinheiro, conta com essa Presta pra comemorar O troféu conquistado Longe da carência Elas marcam presença No meu show lotado Eu tomo de assalto Vida de MC Tás no camarim Querendo se envolver Depois do show Ela aceita o vidro Let's go Ela aceita o vidro Let's go Te fui derrotou Vem o da luz Show Sempre se acha Forte no sigilo Só pra me inspirar Eu faço outro e pro mundo Vamos, vamos Vamos, vamos Obrigado.